Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começando mais um vídeo. E antes de mais nada, eu gostaria de informar e convidar os senhores que vocês participem das nossas lives, mano. Agora as lives são só lá na Twitch e o link pra colar nas lives tá aqui, é o primeiro comentário desse vídeo. A gente tem feito lives lá de domingo a quinta e às vezes de sábado e sexta também, mano. Então, o vídeo de hoje é um compilado aí de PvP Shellor 1 contra 1, onde eu expliquei algumas das jogadas, o Shellorzinho de retirada PA, na minha concepção é melhor que qualquer outro tipo de Shellor, é muito cheatado. Eu espero que vocês gostem do vídeo aí, vocês vão ver como é safe do safe jogar de retirada PA. E se vocês gostarem desse vídeo, mano, deixa aí no comentário pra eu saber se eu devo continuar com esse tipo de postagem ou não, porque isso daí é um compilado da live que rolou lá, eu só peguei o ao vivo, compilei aqui e botei pra vocês assistirem, eu espero que vocês gostem, estamos lá nas lives, quem puder cola lá, a gente também tem feito live com o Lusca no canal dele de CS, o canal dele na Twitch também vai tá aqui nos comentários, mano, então clica aí, segue a gente. E se você puder, mano, se você tiver aí uma Twitch Prime, puder dar o sub pra gente lá, vai nos ajudar. Lembrando que todos os subs têm alguns privilégios, né, mano, a gente tem preferência em algumas coisas, tem um grupo no WhatsApp, e vai ter sorteio de P2P pra galera, não só pra quem é sub, mas também pra galera do chat, mano, pra galera geralzona. Então é isso, mano, nos vemos na Twitch aí, espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui e sua inscrição no YouTube, isso nos ajuda bastante, e é nóis, valeu, fica com o vídeo aí, falou, fui! Isso! Fiquei tirada de PA100, é isso aí. Vamos ver o que que acontece agora. Ecaflip, mano, eu falei que Ecaflip seria mato, hein, mano, eu avisei pra vocês, velho, vamos ver como é que vai ser. Shellor contra Ecaflip, Ecaflip vai merudir de tudo que for forma, mano. Todas as resistências estão certas. Ele provavelmente vai ser de força, mano. É muito provavelmente que seja de força. 17, 44, 35, 14, a terra não dá, mano. Sinto errado, né? Eu vou pôr o cinto talcaixa, cadê o cinto talcaixa, cadê o cinto talcaixa, cadê o cinto talcaixa? Cinto Bucorne, aliás. Aí com o cinto Bucorne a gente bota o Docu Zocer. O Docu Zocer. Vamos ver se a resistência melhorou, com certeza melhorou. Terra, 24, ainda é pouco, mas... Pritec, mano. Ah, não, velho. 12,6 de Pritecinha. 12,6 de Pritecinha o menino ali, hein? Hum, ele já tá vindo pra cima, ele é ousado, mano. Ele é ousado, velho. Com seus 31 de esquiva, ele tá muito ousado, mano. Anota aí, velho. A ousadia, você acha que esse Pritec aí vai te segurar, então. Você tá achando isso? Você tá valente nessa... Porra, olha, Hobbit, tudo pra cima, mano. Ah, pode crer, hein, que eu já chego andando. Já que eu já chego andando... Firmeza. 6 PA, 6 PM. Preciso usar ele o game inteiro, né, mano? Olha lá, já pulou de mim, dando a distância? Qual que é essa ideia? Ah, cara, o coroa. Cara, o coroa não pega mais o corpo pra corpo, mas, mano, não é dando a distância. Se ele for dando a distância, por que ele veio tão pra cima? Ah, ele só quer correr. Só quer correr, mano. Ele tá ousado, ele tá ousado. Ah lá! Tá com o item lendário ali de quando você é puxado, rapaz. E aí, ousado, mano, ousado. Ousado, mano. Muitíssimo ousado. Continua com 6 PA. Me deu uma torta. Cara o coroa. Eu vacilei, eu podia ter envenenado ele já também, mas beleza. Agora envenena. Não joga aí, amigão. Joga aí, fica tranquilo, fica sereno. Joga aí com 2 PA, velho. Eu quero ver ele jogando com 2 PA, mano. Esse maluco aqui, ele vai ser atropelado, mano. Ele vai ser atropelado. Vai correr pra um lado e pro outro. Eu vou pegar ele todo turno, mano. Não tem ideia. Vai correr pra um lado e pro outro. E eu vou pegar todos os turnos, mano. Pode correr, amigão. Pode correr, velho. Pode correr quando você quiser, mano. Corre mesmo, mano. Corre mesmo. Seu destino tá selado. Joga com 3 PA agora, velho. Joga com 3 PA agora. É 3 PA e 2 é, mano. Plá, vá pro Plá, Plá. Plá. E é isso, mano. Aí, GG. GG, mano. Porra, você tá louco? Tá de brincadeira, velho? Ah, não dá, né, mano? Full life, rapaziada. Full life. Eu manter o desrespect, mano. É isso. Pode vir, mano. Pode vir. Pode vir que aqui nós vai sem miséria, mano. Olha o golpe fatal do Otomai. Que beleza. Que golpe fatal bonito, hein, mano. Olha o pão de homem, galera. Ah, essa live já merece. Cadê o Shellord do Illy, Rory hoje? Preciso criar, mano. Preciso criar, velho. Preciso criar, mano. É isso. Eu preciso criar o Shellord do Illy, mano. 1 de 2. Vamos pra terceira. Mano, eu falo pra vocês. Shellord retirada PA é o cão na terra, mano. É o cão na terra. Já falei, já, mano. O bagulho é muito top, mano. Luta encontrada, velho. É isso. Vamos pra próxima, velho. Vamos pra próxima. Galera que estiver aí, mano, se puder, segue nós aí, mano. Será que alguém aí, por acaso, teria um sub aí pra mandar pra nós, mano? Lembrando que a gente vai converter toda a grana de sub pra melhorias do canal, mano. E também pra coisas pra vocês, né? A gente vai tentar fazer o máximo de coisas aí divertidas pra vocês que nos seguem aí há tanto tempo, né, mano? Peguei um Krah agora. 10% de resistência ali. Eu gostei. Putz, pior que eu não troquei os bagulhos da outra luta pra essa, né? É, não tô com o Dolphus Ocre, mano. Vou ter que mudar aqui na picada. Eu não vou ficar ali, não. Vou ficar aqui. Ensina a jogar com os tutoriais. Vou ensinar, mano. Vou ensinar. Vai ter o tutorial do Xaner. Vai ter o tutorial. Não se preocupem. Joãozinho, saudade desse jogo maravilhoso. Não sente saudade, não, mano. Não fica sentindo saudade, não. Saudade é bom, mas também é melhor ainda você matar ela. Então, bora matar essa saudade aí. Olha lá. Ele matou meu Syncro, beleza. Beleza, se ficar por ali, eu já peguei, mano. Ah, já peguei. Peguei ou não peguei? Peguei ou não peguei? Eu peguei, mano. Eu falei pra vocês que eu peguei. É porque eu peguei, ó. Eu vou fazer como? Posso pegar ele de várias formas, mano. Essa é a verdade, velho. Essa é a verdadeira verdade também, mano. Mas aí eu preferi pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. E eu quero deixar ele travado. Vamos ver se eu travo ele. Ah, eu travei um pouquinho. Eu travei um pouquinho, mano. Aí já dou aqui. Pimba. Dou aqui, ó. Um retorninho pra ficar com 6 PA. Fica, não gastei ainda. Aí dou um relógio. E dou um desse. Nossa, 821 de dano, velho. 821 de dano. Vocês viram? Que relógio, mano. Porra, caralho. 821 de dano. Tirei 4 PA, mano. Respeita. Tem que respeitar. É o mago, mano. Aqui nós não estamos nas condições do Elisaele, né, mano? Aqui é crocabulha, mano. Respeita o pai, velho. Porra, tem que respeitar, mano. Ah, você tá louco? Não tem que respeitar? Tem que respeitar demais, mano. Ah, ele tá correndo, mano. Cry é fogo. Cry é foguete, velho. Cry é foguete, mano. Mas a gente é brasileiro, né, mano? A gente não desiste. A gente tem 2 PMs e uma jogabilidade a nosso favor, mano. Nós vai grudar de novo, velho. Como que não vai? Como que não vai? Como que não vai? Conta pra mim. Nós vamos, mano. É isso, ó. Travado na parede, mano. Travadinho na paredinha, velho. Travadinho na paredinha, mano. Ah, caralho. Tadeuzinho, faz tanto tempo que eu não jogo o Cori X1 que eu nem sei se tem o Cota. A gente já descobre, já. A gente já descobre, mano. A gente já descobre, velho. Ah, o crazinho. 8 PA, travado, um sonho. Um ébano pra me envenenar. Tirou meus PMs. Vai se bufando ali no ar. Me envenena, filhão. Me envenena, que senão você vai ficar perdendo turn de buff. Me envenena, crazão. Aí você vacilou, mano. Porra, mano. Aí eu primeiro já vou dar uma ampulheta de longe. Pufei meu ébano. Agora eu grudo nele. Dou o relógio. Pufei meu ébano. Puxo pra cá. E aí eu tenho várias possibilidades, né? Mas eu vou fazer a seguinte, ó. Eu vou zerar esse cara agora. Agora eu zero ele. É isso. Um PA, mano. É um PA, velho. Vocês não estão vendo errado, não. Ele tem um PA. E eu digo mais. Eu vou travar ele de novo, mano. Eu vou travar esse cara outra vez, velho. Outra vez travado, mano. É isso, mano. Ah, envenenado do ébano e acabou, mano. Próximo turno eu mato. Ele ganhou o PA, não. Ganhou o PA, mano. Ele ganhou o PA, velho. Ah, correu. Eu não gostei, mano. Correu. Eu não gostei, velho. Vou ter que falar a realidade. Ah, a verdade é nu e crua, mano. Correu eu não gostei, não. Então, firmeza da aceleração. Envenenei. Puxei pra cá. Toma uma dessa. Vai tomando uma desta. Uma dessa e acabou, mano. É vapo, 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 rapidinho, rapidinho, mano. Três minutos de luta e vamos pra terceira, velho. E vamos pra terceira, mano. Tô sem ranking. Quem perguntou aí, Tadeuzinho? Tô sem ranking, mano. A gente vai descobrir ele em breve. Vamos descobrir o ranking em breve. Vamos descobrir o ranking em breve. Em breve. Em breve, mano. Em breve, mano. Como funciona o Dofuzé, mano? Quero pôr no meu esranfuagem. Pode explicar? Claro. Vou te mostrar agora, na prática, Bruce Eureka. Que aqui nós é prático, mano. Então, pega o seu caderninho aí. E presta atenção na aula aqui do professor Elmago, mano. Mentira, velho. Vamos lá, ó. Pegamos o Sakri. Aí fodeu, né, mano? Aí fodeu, rapaziada. Sakri é complicado a arena, mano. Sakri é complicado a arena, velho. Aí nossa alegria também vai se esvairindo, eu acho, hein, mano? Aí a nossa alegria vai se esvairindo, eu acho, hein, mano? Vou botar até um Dofuz Esmeralda aqui, mano. Porque, olha... Não vai ser fácil, não, mano. Eu acredito que... Ih, não posso? Por que que eu tô usando duas partes? Por que que eu tô usando duas partes? Sinto o negócio de tal caixa. Que outra bota dá pra eu usar? Bota tal caixa dá. Serra e fogo. Serra e entra. Beleza. Troféu de resistência à terra. Cadê ele? Tá. Botei muita resistência à terra, mano. Vamos torcer pra que o cara seja resistência à terra, né, mano? Ó, 39%. Dofuz Esmeralda. Ah, o cara é de age. Não é possível, mas resistência à gente ficou muito ruim, mano. Ah, não, velho. Beleza. Vamos tentar, mano. E aquele porém também, né, mano? Sem PA o cara não joga. Sem PA o cara não joga, velho. É isso que nós temos que fazer. Vamos ver se vai rolar. Vamos ver se vai rolar. Carga. Você tá vendo que eu tô com o número 1 na minha cabeça aí, ó. Esse 1zinho com o dofuz. Significa que o meu ebano tá na primeira carga. Toda vez que o meu turno começa, essa carga aumenta. Então ela tava zerada, começou o meu turno e ela foi pro número 1. Beleza? Essa carga, ela pode chegar até o número 5. Quando ela chega no número 5, significa que ela está no seu máximo, no máximo de sua potência. A cada nível de carga, como eu bati a distância no cara, eu ganhei mais uma carga. No meu turno, eu posso aumentar a carga 3 vezes. A primeira é quando o turno começa. A segunda é causando um dano à distância. E a terceira é causando um dano corpo a corpo. Então a carga pode aumentar a 3 níveis em um turno. O máximo que ela chega são 5. E no quinto turno, o meu próximo feitiço aí, por exemplo, se ela tiver no número 5 e eu bater com petrificação, o cara vai tomar um veneno de 16 a 30 de danos, que vai durar por 3 turnos. E é isso, mano. E também, a cada carga, eu ganho 2% de danos finais. Tá aqui, quer ver? Ué, cadê? Aqui, ó. Como tá na carga 2, eu tô com 4% de danos finais, tá vendo? No meu turno, esse número já vai subir pra 6%. Então, na quinta carga, a gente tem 10% de danos finais aí pra bater nos nossos inimigos. O Sacrero, ele veio menino, velho. Ele veio sereno. Ele tá achando que aqui é bagunça, mano. Então é o seguinte, velho. Eu já joguei errado, porque eu tinha que ter buffado a minha carga antes. Mas tudo bem. Eu vou dar uma desta. Uma desta. Uma desta. Uma desta. E é isso. Eu zerei ele bem. Certeza que eu zerei ele bem. 3 PAzinhos. 3 PAzinhos, Sacrero. Joga aí, velho. Vai, joga aí, mano. Fica à vontade. Quero ver você jogar. Eu quero ver você mexer, mano. Ah, mano. Entendi. Então, para o próximo turno, se você buffar o Ebono batendo só de longe, iria pra cá. Exatamente, mano. Ó, como eu bati só no corpo a corpo, ela só aumentou o nível, tá vendo? Ela aumentou o nível quando começou o meu turno e o nível quando eu bati no corpo a corpo. O Sacrero foi se buffando escudos. Tem que puxar meu 5 de volta ali. Ah, já vou puxar e acho que já vou sem craze agora. Ó, ela tá no nível 5. Significa que meu próximo feitiço nele vai envenenar. Então, já vou bater aqui com um dos feitiços mais fortes que eu tenha. Beleza? Bati. Aí, ela zerou, ó. Ela foi pro nível 1. Por quê? Porque ele zerou. Ele agora tá envenenado. E aí, minha carga zera. Eu vou bater de longe. Como ainda não tinha batido de longe nesse turno, ela subiu pro nível 2 de novo, tá vendo? Aí, eu vou grudar e vou bater uma coisa aqui, ó. E o Sacrero novamente com 3 PA, mano. Ai, que beleza! Fazia tempo que eu não me divertia zerando PA dos caras. Aí, começou a vez do Sacrero. Ele tomou 264 de dano por causa aqui do meu veneno, tá vendo? De 16 a 20 danos a água por 3 turnos. É isso, mano. Maníaco, velho. Ah, mas é maníaco da retirada. Os caras querem vir com 30 de esquiva, mano. O algo é o seguinte também. Quando eu pegar uns caras com esquiva, aí vai ficar hard. Mas eu sei que provavelmente minha cota não tá tão alta. Então, eu não vou pegar muita gente com esquiva por enquanto. Então, eu ainda também não tô com uma das melhores retiradas pro meu 7, entendeu? Eu não tô nem usando troféu de retirada, por exemplo. Mas no futuro, é provável que eu tenha que mudar. Tá vendo? Eu tô com 91 de retirada. Nem é tanto. Só que o cara tem só 30 de esquiva. Então, acaba que compensa, sacou? Então, vamos lá. Vamos pra próxima play aqui, ó. Eu vou bater uma. Já vou dar uma dessa. Limba. Ó. Foi pra carga 3. Eu bati no corpo a corpo. Foi pra 4. E agora eu vou bater a distância. Vai pra 5. Eu já vou envenenar, ó. Bati a distância. Foi pra 5. E agora eu veneno ele, ó. Envenenado os arena. E vai jogar com um PA agora. Que eu não quero que ele se cure. Vou pegar no próximo turno eu mato. Ele tá aí com um PAzinho. Preso no maguinho. Sem fazer muita coisa. Tomou 500 de dano praticamente aí do meu veneno. E é isso, mano. Só passou, velho. Ah, só passou. Só passou. Vai fazer o quê? Vai chorar? Vai chorar, mano. Ah. É isso, brasileiro. É isso, mano. Ó, e agora eu vou sincrar ele também, hein, mano. Ah, eu vou sincrar? Vou. Vai doer? Vai. Ai, que belezinha, mano. Que belezinha. Então, firmeza. Vamos lá, ó. Vou dar um relógio. Um bagulhinho. Invoco aqui. Tô na simetria com o meu sincro. Vou dar pêndulo. Pêndulo me teletransporta simetricamente pra onde for o alvo. Então, eu tô aqui. Dou pêndulo aqui. E vou ser teletransportado pra cá. Com isso, vai gerar um telefrag, ó. Plimba. Ó, sincrei. E agora ele tá com 200 de vida aí pra morrer. E é isso. Um GGzinho aí pra nós. E deu bom demais essa partida, hein, mano. Cê é louco. Os caras tão passando mal aqui com o magão, hein, rapaziada. Ah, que beleza. É isso que nós gostamos, mano. E lá vem o automai de novo. Pimba. Vai. Vá pro play. Morreu, mano. Morreu. O Sacker não tem vez. Se nós tivés de retirada, eles não tivés esquiva também, mano. Na real, é isso, mano. Ih, rapaz. Tá bugado aqui. Aí, encontrou uma partida. Três em quatro, hein, mano. Shellor de age. Retirada PA, amigão. Shellor de retirada PA, rap. É isso, mano. Essa classe é o Shellor, né. Eu gostei dela. Vi uns vídeos sobre as classes. Ela é o Shellor, mano. Ela não é muito boa pra jogar solo, né. Então, cara. Depende. Ela é boa pro PVP. Ela é muito boa pro PVP. Só que ela é uma das classes mais complexas do jogo também. É uma das mais difíceis, mano. Então, geralmente, pra iniciantes, talvez não seja uma classe tão indicada assim, velho. Mas é aquilo também. Se você gosta, se você tá interessado, aí beleza, mano. Aí você faz a festa. Sacou? Seja bem-vindo aí, rap. Rap noob, mano. Valeu pela presença, mano. E aí, galera. Vocês estavam com saudade de me ver jogando de Shellor? Eu tava com saudade de jogar de Shellor, hein. Falar a verdade pra vocês. Croca tem pouco Shellor, né. Talvez tenha bastante, mano. Talvez tenha bastante. Eu gostei de Steamer também. Steamer é muito bom, mano. É um que se vira muito bem sozinho também. Porque ele tem o auxílio das torres, sabe? Então, é meio como se você estivesse jogando com o Brother, jogado em Steamer. Peguei o Eni, mano. Eni, PVP, provavelmente vai ser de chance e retirada PA. Eu vou apostar por esse caminho, eu acho, hein, mano. Eu vou apostar que ele seja de chance e retirada. Eu já tenho 44% de resistência à chance. Ele também pode ser de força, mano. Ele pode ser de força. Ele pode ser de força, velho. Ele pode ser de força. Eu boto, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Cadê o Dorfuzoka? Cadê o Dorfuzoka? Cadê o Dorfuzoka? E aqui eu podia colocar uma esquiva PA, talvez, né, mano. Eu vou pôr uma esquiva PA, mano. Porque eu acho que esse cara vai ser de retirada. Ou ele vai ser de força dano, ou ele vai ser de chance retirada. Putz, o cara é de age, mano. Eu tô acertando bem o que os caras estão jogando. Eni, de age, velho. Certo, isso aqui é novo, hein. Aí ele inovou, hein, mano. Eni, de age é nova. Eni, de age é nova, patrão. Eni, de age é nova. E aí, vi, cachorro. Cadê você no Croca? Vi que você não sabe o que aconteceu, mano. A internet mundial caiu, velho. É, a internet mundial caiu do nada aí, mano. Caiu LOL, Valorant, Discord, Dofuz os caralho. Caiu tudo, mano. Aí não tinha... Aí voltou... Na hora que eu abri a live caiu tudo, mano. Aí agora... Pra entrar no Croca ia estar impossível, né, mano. 4 PA por N, rapaziada. 4 PAzinho, velho. 4 PAzinho pro Eni, é isso. Chegou agora há pouco. É nóis. Deixa eu abrir o Discord aqui. Não sei se tá no Discord já. Mas já já tô saindo também, mano. Vou pra Fefe. Eu abri a live rapidão só pra abrir. E é isso. Ó, o Eni descolou de mim, bateu com uma charraia e ficou por isso, hein, mano. Ficou por isso. Cadê o Lusca? Não sei, mano. Ó o Lusca aí, ó. Invocou, ele tá aí, ó. O lololololó, o louco. O Eni segurando o turno aí. E é nóis, mano. Correu, eu tava pensando na Real Diger. Tava pensando o que ele ia fazer. Mas não adianta correr. Ah, é. Ele correu pra ficar perto do Coelho. Foi inteligente, foi inteligente. Envenenei. E vamos tirando os PA dele. Enizinho com 3 PA, mano. E 3 PAzinho, velho. É com 3 PA que você vai jogar, amigão. Mais que isso, é um desaforo. Vou fazer um zoom x1 com o Zrazão. É isso, mano. Vamos esperando, galera. A Lusquinha tá prometendo esse x1 aí pra turma. Ih, o jogo tá começando a travar, hein, mano. O cara tá com lag, o Malboro Vermelho, mano. O cara é um fumante, velho. O cara é um Furious Prime, fumante. Pô, mas essa luta vai ser difícil pra mim e vai demorar, mano. Esse cara, ele tá de Dofus Abissal. E toda vez ele ganha um PA no começo do turno dele. Porque eu tô terminando no corpo a corpo. E aí isso me complica, mano. Porque ele vai ter sempre pelo menos uns 3, 4 AP aí. Então ele vai conseguir dar vida. Vai conseguir fazer várias coisas. Então eu vou ter que mudar um pouco minha estratégia aqui. Eu vou crescer um Syncro. Senão o bagulho pode ficar hard, mano. Ele se cura mais do que eu, né? Top, venenão com medo solto. É isso, mano. Qual o melhor escudo para o Shadow de retirada? Eu gosto de usar... Mesmo não dando retirada, eu gosto de usar o escudo Ilisael, mano. Eu acho muito bom. Eu acho o escudo Ilisael excelente. Mas aí depende se é dano de perto ou dano de longe, né? Se fosse que é escudo com retirada. E aí, Vick. Até bom, hein? Até bom, não. Fica tranquilo, hein? Suaveira. Suaveira. Tá por aqui, porque ele vai ter que correr pra cima aqui, ó. Só que esse turno ficou com muito AP, né? 8 PA vai ter 9 AP pra jogar. Queria umas dicas. Tem os franceses, mas BR é melhor pra aprender estratégia de jogada. É isso. É isso. Porra, foi essa aí, negrinho? Tá chapisque? E aí, Vick. Deixa a multada aqui, que eu tô fazendo prova. Suave, vai lá. Tá tudo lagado esse cara, mano. Ah, meu Deus, velho. Não, desmuta aí. Como é que a gente consegue ajudar? Tá tudo lagado, mano. Tá tudo lagado, mano. Fala lá, o Eba não vai comendo nele aí. Tá com dois mil de vida. O jogo tá todo bugado. Ele falou. E aí? Vick, uma empresa com limitação de produção e demanda, acima da capacidade de produção, deve iniciar o sermento pela etapa do quê? Etapa da meia. É, planejamento. Sei lá. Alternativa A. Produção. B. Imagina fazer uma live fazendo prova. Pedindo... Isso pode, será? Acho que não. B. Receita. C. Estoque. Quatro vendas. A empresa está com dificuldade do quê? Eu tô fazendo prova e live com a ajuda dos universitários. A empresa com limitação de produção e demanda. E demanda acima da capacidade de produção. Ah, eu acho que com estoque. Não sei. Acertou. Eu ia colocar estoque. Calma aí. Eu ia colocar o bananinha agora. O cinturinho tá crescendo, mano. Vacilar. Ih, cê se inscreveu. Não, é produção, Vick. Aí, errei. Salve, Kudzila, mano. Muito obrigado pelo apoio. Seja bem-vindo, velho. Tamo junto. Kudzila. Kudzila, velho. Que isso? Salve, Kudzila. Kudzila. Kudzila, velho. Kudzila. Kudzila. Olha lá o cara se curando muito, mano. Ah, rapaz. Será que eu mato ele agora, rapaz? Ai, ramelei, ramelei. Bati no marfim com a porra do... Sabe por que não é estoque, Vick? Por que, Lucas? Porque se ela tem a produção limitada e não tá conseguindo atender a demanda, ela não precisa de estoque pra estocar nada, porque ela não tem nada. É, ela não tem estoque. Sim. Pode crer. Já vimos que... O recurso técnico tem a administração com o lixo. Que isso? Adeus, Senai. Dá bem que eu mudei pra biologia. Vick, me dá um girassol de presente. Você quer um girassol? Você quer que eu plante girassol ou você quer que eu compre? Não sei, eu quero um girassol bem bonito. O Lusca vai fazer live aqui? O Lusca tem canal dele também, mano. Tem canal do CS, rapaziada. Quem puder já dá o follow lá, ó. Lusquinha joga CS sempre, mano. Mas é isso, não sei. O que você acha, Gruglia? Faz no cubo? Faz naquele outro? Faz o quê? A live, cara. O Bruce tá comentando. Por exemplo, faz no Dofus ao cubo? Faz no tweet Lusca? Eu não sei, mano. Qual live? De Zran? Ele perguntou. O Lusca vai fazer a live aqui? Não. De Dofus é junto com o Dofus ao cubo, Bruce. Acho que eu matei, rapaziada. 220 de vida. Ah, GG, mano. Humilhado pela galinha pintadinha. O cara falou que tá bugado. Tem porra nenhuma bugada, velho. Por que ele tá falando que tá bugada? Porra nenhuma, falou... Por mais que ele tenha sido lag, ele não perdeu turno nenhum. Chorolô, churromelas, mano. Ah, vai chorar pra lá, irmão. 4 de 5 no coelho. Ah, quem perguntou a minha cota? 4.163, mano. Porra, não tô vendo meu adversário? Ah, essa aqui é surpresa, ó. Ele tá invisível. Hã, 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 hã. Aí fudeu. Ô, Bruce, eu concordo muito com você, mano. Ele nunca viu os PVPX1 com os negos sambando. Só pode. Só pode. Isso é verdade, velho. Porra, velho. Tô no primeiro lugar, não. Ah, não. Vocês invocaram o Israel contra mim aqui. É foda. Ah, você vai ter que desafiar o VX1 em live, ao vivo. Não perco nem com o FEC, nem com o Uper. Ó, o Gordo vai tomar um pau desse Israel. Vou torcer contra o menino e o mago. Desculpa. Essa vai ser uma das poucas que eu vou perder hoje, mano. A não ser que o K7 ele vem na hora que... Ai, mano. O Deus Shakely. Pra você ver como Israel é tão pica. Nem começou a partida e é o mago que já tá falando que vai ser uma das poucas que ele vai perder. Ah, agora é bom, é, Louto? Tô tomando de opinião? Ah, já foi melhor. Mas dá pra julgar. Foi melhor. Cara, tá de pena de burrorado, mano. Você vai tomar um... Mano, ele tem pouquíssima resistência ao ar e a chance, mano. Você nem vai encostar nele, Gordo. Não, mas se eu encosto... Ele é de ar e o negrinho, não é de força. Aí até parece que ele vai encostar. Se fosse de força, teria a chance de nem encostar nele. Mas sendo de ar, já sei que eu vou encostar nele, sim. Será, Gordo? É absoluto. Ele vai... Ah, você não vai encostar. Você não vai encostar nele nunca, Gordo. Ele ficou invisível ali e só tinha dois PM. Então, daqui ele andou três. É possível que ele esteja aqui, ó. Ele andou um, depois dois. Ele voltou um e foi dois pra frente. Ou andou um pra frente e foi dois pra trás. Acho que ele passou aqui. Ali é impossível ele estar. Ali não tem como, Gordo. Mano, você corre nesse turno e aí depois ele vai vir pra perto. Ele vai ter que ir pra sua reta. Aí você facilitou. Ah, eu queria apontar uma célula pra você. Não vai ter como. Ele vai estar na diagonal de baixo pra cima ali na terceira. No meio dos bloquinhos. Fica vendo. É, ele não pode morrer assim. Não vai se ele vai gastar a pena antes de andar. Tô em live, mano. Tô em live. Tchau, beijo. Tchau. Avisa quando você chegar lá. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau. Nossa, mas ele agitou muito no veneno, hein, Gordo. Ele deve ter uns 1500 de agilidade. Pois é, vai tentar por aqui, mano. Ele tá batendo muito bem, Cisra, hein, mano. Opa, não acertei ele na confusão. Não acertou o dublê. Acertou o dublê. Eu sei, eu não acertei ele. Qual é o lugar que eu não acertei ele vai aqui. Ah, o menino é um mago. É um gênio. Ah, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Tome essa aula ao vivo. Ah, rapaziada. Aqui nós acha o cara invisível em live, mano. Brução, papo 10 pra você. Ah, aparece aí com 6BA, mano. E o restante em agir. Demorou? 600 de agir, 395 em vida. Começamos bem, mano. Começamos bem, velho. Essa vocês gostaram, né? Que isso? Achei o cara. Achei o cara. Eu já, Bruno. Não, aí também não. Vem que aí, porra. Aí você tá maluco, mano. Ele vai tentar matar o meu 5? Vai só correr? Que coisa ideia. Ih, rapaz. Ficamos vivos. Vai ter que dar uma torta. Vai ter que dar uma torta. Matou, filha da p***. Nossa, mano. O cara tá até de... Puxa, cadê a múmia, velho? Ai, meu Deus. Aí eu preciso jogar logo. Cadê a mumificação, mano? Tá lá tudo debaixo? Não, não tava. Sumiu da barra. Tô usando faz 6 horas a mumificação e o bagulho me some da barra. Tá de brincadeira. Quanto de resistência, Bruce? E quanto de age, né? Também. Quanto de ar? 5 PA. Ah, meteu escapatória. Beleza. Não vou te bater no corpo a corpo. Você vai se bater? É isso? Tá achando que eu não sei como funciona o Ezran, amigão? Por que você tá viajando? Ô, louco. Aí o cara tá viajando aqui, mano. Tá pensando o quê? Tá doido? Respeitam é o mago, né, gordão? Tem que respeitar a sua história. Nossa, mas tem muito o que respeitar. Agora ele já tem invi. Nunca vi ele no gol, tá? Vou vazar dele. É isso. Mas é que Ezran tomou um puta de um nerf com isso de reduzir um turno da invisibilidade, viu? Tá justo agora, né? Tá justo o quê? Tá muito ruim. Mano, ah, você já viu o Ezran de Força, velho? Não tenho o que falar, né? Ah, tá ruim. Uma é gorda. Negro? Você já viu o Ezran de Força? Eu não sei o que esses caras cismam em jogar o Ezran de Ar. É só esse que é o problema. O problema não é que tá ruim. Vai jogar o Ezran de Força, não... Você é louco! Você aparece e mata qualquer um, velho. Com o PA bate 1.300... Mano, com o PA bate 1.300? Que classe que faz isso? Eu prefiro... Eu prefiro o Ezran de Ar. Nossa, né? O cara tem que saber jogar. Mano, você vai gastar a sua única coisa pra matar o cara. Se você matar, filhote, já era. Só pode ficar passando o turno e morreu. Não ficou invisível, não, hein? Lógico, nerfaram a merda da invisibilidade. Tá louco. Mas já tinha, viu? Ezran de Força da Hitkill. O cara, dependendo se é tudo buffado, pegar ali uma strep bufadaça, a torpeza... Ele tá achando o que, mano? Oh, é GG, mano. Ah, que é isso, velho. Ah, vou perder pro Ezran. Vou perder... Sai daqui, mano. Ah, GG. Você é louco. Ah, é isso, mano. 5 e 6, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.